Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso segundo dia do curso de oratória e argumentação. Bom, estão todos bem? Todos me ouvem pontualmente, por gentileza? Todos me ouvem? Sim? Ótimo! Então, lembrando um pouco sobre a logística do nosso encontro, essa logística requer alguns procedimentos. Primeiro, quando alguém quiser falar, levanta a mão ou se anuncia ali no chat, ok? E respeitando o ambiente de cada um, mantenha o seu microfone no mudo, a não ser que você vá utilizar para uma pergunta, ok? Ok? Começo, então, trazendo uma máxima muito importante. Convicções são cárceres. Frederic Nietzsche, jamais podemos ficar presos a convicções, porque elas acabam sendo cárceres privados. Explico-me melhor. Muitos de nós, na maioria das vezes, pontua-se em rituais, em protocolos, em liturgias. E, devido a esse fato, fica preso à possibilidade de mudanças criativas e interessantes. E, quando falamos em oratória, retórica e eloquência, nós não podemos ficar presos, amarrados nestas questões. Mas, evidentemente, devemos respeitá-las. Mas isso não quer dizer que nós possamos ultrapassar alguns pontos para garantir a expertise em nossa fala. Meus queridos, vou aqui compartilhar o meu slide com vocês, para que, de fato, vocês tenham aí toda a possibilidade de acompanhar as nossas aulas. E, dentro desse sentido, vocês terão uma maior segurança neste quesito de acompanhar os slides quando possível. Antes, porém, hoje a nossa divisão será bem pontual. Vamos trabalhar, num primeiro momento, a questão dos gestos, logo, na sequência, a postura corporal. E, por consequente, vamos abordar, propriamente, a questão desafiadora, que é o corpo do discurso. E, este corpo do discurso, ele é de fundamental importância para tudo aquele e para toda aquela que, de fato, queiram serem grandes oradores. Oradores de excelência. Lembrando que, falar todos falam. Falar bem nem todos. Esse é o grande desafio para todos nós. Aliás, como eu já havia apontuado na aula anterior, a fala é comum a todos. Mas o falar bem não é comum a todos. Vejam aqui, nós temos o nosso slide, onde vamos trabalhar, inicialmente, a questão da expressão corporal. Quando nós fazemos uma sustentação oral, quando nós nos pronunciamos em um tribunal, é, de fato, importante a expressão corporal. A expressão corporal acompanha uma fala de excelência. Então, prestemos atenção neste quesito. Falar é preciso e o caminho se faz caminhando. Por isso, estamos a caminho da excelência da nossa fala. Mas, precisamos dos exercícios. Precisamos criar as oportunidades para que, de fato, tenhamos o êxito. Isto é muito importante. Segundo Reinaldo Pulito, entre outros expertos de oratória, 55% de garantia de uma boa fala, de um bom discurso, é a linguagem corporal. O corpo fala, mais ainda. O tom de voz, 38% de êxito. E o conteúdo, 7%. Eu, professor Norberto, assim como alguns oradores do TED Talks, o guia oficial de falar em público do TED, pensamos diferente. Eu sempre pressuponho que a linguagem corporal é importante. No entanto, o conteúdo da fala é de extremada significância. E o tom de voz também. Eu diria que deveríamos ter um equilíbrio para que, de fato, tenhamos êxito na nossa fala. Não tenhamos uma fala capenga. Ou é portadora de alguns resíduos que atrapalhem o pilate intelectual de nós. Portanto, podemos dizer, sem sombra de dúvidas, indubitavelmente, justamente o quê? A expressão corporal engloba a voz e as palavras. A expressão corporal traz consigo a voz e a palavra, que são, propriamente, os responsáveis pelo transporte eficaz de nossas mensagens. O movimento do corpo, o jogo fisionômico, o olhar, os gestos, são fatores decisórios. Vejam aqui duas figuras públicas, a doutora Dodi e o doutor Gilmar Mendes. São pessoas públicas e são portadores de uma boa linguagem. Como são pessoas públicas, sempre estão no fronte e devem cuidar, portanto, da expressão corporal. Porque a expressão corporal diz muito, o seu jogo fisionômico diz muito de você durante a sua exposição. E, diante disso, temos que ficar atentos. E como que devem ser os gestos? A gesticulação, meus queridos e minhas queridas, deve ser natural e não robótica ou mecânica artificial. A gesticulação tem que ser normal e deve acompanhar o seu jogo fisionômico, deve acompanhar a sua fala. Observe seus colegas, as pessoas, como que elas, na verdade, gesticulam. Ou gesticulam em demasia, ou gesticulam muito lentamente, ou não gesticulam. O ideal é o equilíbrio entre esta gesticulação com o seu próprio corpo. E lembrem-se disso, uma dica super importante. Os gestos ocorrem antes das palavras ou junto a elas. Jamais depois. Portanto, os gestos devem estar antes das palavras ou junto às palavras. Nunca depois. Vejam um exemplo. Imaginem a importância de uma boa oralidade. Eu coloquei agora o gesto, imaginem, junto com a minha fala. Agora, se eu fizesse ao contrário. Imaginem a importância dos gestos na oralidade. Já estava destoando de um bom gesto, de uma boa postura corporal. E também essa postura que acompanha juntamente os seus gestos durante a sua fala. Portanto, erros graves. Ausência de gestos. Excesso de gestos. Não podemos pecar por excesso e não podemos pecar por ausência de gestos. Devemos ter o equilíbrio sadio entre os gestos. Caso contrário, estaremos gesticulando em demasia. Ou estaremos um tanto quanto parados, atônitos em meio a uma fala, sem nenhum movimento. Tanto um lado quanto o outro, ou seja, os extremos, são questões que devem ser observadas por um bom orador. E isso a gente vai adquirindo com a prática, com o passar do tempo. Dicas importantes. Não fique parado e móvel durante a sua fala. E também não gesticule exageradamente. O ideal é a justa medida entre os gestos. O ideal é a justa medida entre os gestos. E dentro dessas considerações gestuais, eu quero pontuar a vocês que existem dentro do campo da oralidade, da retórica, gestos que são desaconselháveis. Porque transmite uma postura não adequada. Quando eu falo gestos desaconselháveis, justamente são aqueles gestos que, por exemplo, mãos no bolso e nas costas ao falar. É um gesto reprovável dentro da oratória, dentro da retórica. Mãos no bolso dá aquela pretensão ou demonstra aquela ideia que vocês estão tanto quanto livres, soltos, sem ter um maior respeito. Mãos nas costas representa, às vezes, um olhar de autoritarismo. E também é reprovável. Postura arrogante ou humilde. Pessoa sempre arrogante, com o olhar para cima. Não. Isso não é interessante. E nem também aquela postura de coitado, de humilde. Não. A postura ideal é o equilíbrio. Sempre a naturalidade. E não o excesso. Gestos involuntários. Arrumando cabelo, arrumando óculos, mexendo na aliança, ficar com o copo na mão, segurar, ficar com a caneta. Isso são gestos involuntários e que prejudicam a sua fala. Prejudicam a sua postura. As pessoas vão ficar muito mais contenetradas, ligadas, dentro desses gestos, do que realmente naquilo que interessa, que é a sua fala, a sua preleção, a sua arguição. Portanto, cuidem com os gestos. Mãos no bolso, mãos nas costas, postura arrogante ou humilde, gestos involuntários. Isso, de fato, irá macular a sua fala. Porque a sua fala tem que transmitir confiança. E não o despreparo. A sua fala tem que transmitir confiança e não o despreparo. Portanto, a boa expressão. Como adquirimos? Primeiro, faça o movimento a partir do ombro. Ombro e cintura. Os gestos sempre vão se dar nesta esfera, entre o ombro e a cintura. Aqui é, de fato, o movimento ideal para todo aquele ou aquela que queiram ter uma expertise ao falar em público. Posicione-se entre as pernas. Abra um pouco as pernas, onde você tenha todo o movimento de 360 graus e você possa virar para qualquer lado. E tenha o domínio da fala, o domínio do ambiente. Olhe para os ouvintes. Se você não conseguir olhar para os ouvintes, você, então, procura olhar ao fundo do seu ambiente ou, provavelmente, como eu falava no nosso encontro anterior, que você possa olhar para algumas pessoas que estão concordando com a sua fala. Vamos registrar. Professor, podemos tirar uma dúvida? Até duas. Aí temos duas presenças ilustres. Dr. Délio Lins, o nosso querido presidente da OAB, seccional do Distrito Federal. Professor Fabiano Gentaglia, nosso diretor da Escola Superior da Advocacia. Uma honra tê-los aqui, nesse humilde recanto de reflexões acerca da oralidade. Presidente, a palavra é sua, presidente. Professor Norberto, Boa noite, obrigado. Desculpe interromper a aula. Infelizmente, eu não consigo olhar para os ouvintes, como está a instrução aqui, porque a tela está compartilhada. Exato. Os ouvintes que eu consigo olhar aqui são Fabiano Jantari e Norberto. Eu não sei quantos tem aqui, quantos somos na sala, quantos são os alunos hoje, mas eu fiz questão de entrar aqui para o senhor Norberto. Primeiro, para lhe dar um abraço. Estou com saudade. Norberto é meu colega de ESB. Somos professores juntos lá, embora eu esteja licenciado há algum tempo, mas é uma alegria grande encontrar sempre o Norberto. Que é há, sei lá, quantos anos já na ESA aqui, Norberto? Uns 10 anos? Na ESA estou para 9, 10 anos. 9, 10 anos. Pronto. Que é a maior mostra que a ESA está acima de qualquer questão política. Entra gestão, sai gestão. Os bons professores ficam. Norberto é um grande exemplo disso. Eu fiz questão de entrar aqui hoje para parabenizar a ESA, parabenizar a Ana Pessoa, do nosso querido diretor Fabiano, pela iniciativa, salvo engano. Posso estar falando besteira? Acho que não. Mas esse aqui é o nosso primeiro curso pelo Zoom da história da ESA, da história da OABDF. Enfim, tenho falado muito isso, Norberto, nas lives e nos encontros e nas conversas por aí, que a gente tem que tirar desse período de dificuldade que ninguém nega que é. Pessoas estão adoecendo, pessoas estão morrendo. E é uma crise mundial, não é só nós que estamos passando por ela, a advocacia, Brasília, Brasil, é uma crise mundial. Mas a gente tem que levantar a cabeça, ter em mente que o mundo não vai acabar. e extrair desse período de dificuldade e oportunidades, extrair algo de bom desse período. E a ESA tem feito isso de forma primorosa, pelas lives, pelos cursos. Esse aqui é um grande exemplo. Quem sabe essa forma de curso não fica definitivamente, não é, Fabiano? Vai depender muito da avaliação dos colegas aqui, os que estão fazendo o curso. Mas acredito que muita coisa que tenha acontecido agora deva servir de legado, deva servir para que a gente reflita e use de uma forma mais efetiva, de uma forma mais definitiva. Agora estou vendo algumas carinhas aqui, alguns nomes, pelo menos. Estou vendo que a gente tem aqui um aluno, Norberto, que eu acho que ele está apto a dividir a turma com você. O Ronaldo Tolentino, aqui, lá no TST, ele é tido como um dos maiores oradores lá nessas tentações orais. Mas, enfim, eu só passei aqui realmente, gente, para dar um alô para vocês, agradecer a presença de vocês. Por favor, não deem o feedback do que vocês acharam sobre o curso. Sobre o professor, eu sei que não precisa, mas sobre a forma do curso, o Zoom, a plataforma, para a gente ir adaptando, melhorando, a cada dia a mais, porque a nossa intenção é essa e é essa acima de tudo. Né, Fabiano? É isso, Norberto. Gostaria de agradecer aí. Desculpe interromper a aula. Imagina, eu que agradeço a oportunidade ao professor Fabiano, diretor da ESA e ao Délio, por fazer parte dessa família, né, que é a OAB e nesse momento tão especial dos 60 anos da casa. Exatamente, 60 anos. Professor Norberto, é uma... Desculpa, presidente. Rapidinho. Infelizmente, nós não estamos podendo comemorar da forma como gostaríamos, da forma como planejamos no início do ano, mas todos nós entendemos e estamos nos reinventando e os 60 anos estão aí e que venham mais 60 e mais 60 e cada vez mais 60, sempre porendo honrar a história de luta que a nossa casa tem. cada presidente que passou por aqui, cada conselheiro, membro de comissão, advogado que não quer se meter nem em comissão, nem em nada na ordem, mas cada um de nós, advogados e advogadas do Distrito Federal, hoje somos, por volta de 65 mil inscritos, 46 a 7 mil apos advogados, cada um de nós, de alguma forma, nas nossas limitações, contribuímos para essa história, contribuímos para a edificação dessa casa tão rica, dessa história tão rica e que ela continue sendo assim com a ajuda de todos nós. Fabiano, a sua palavra. Presidente Délio, professor Norberto, eu queria também saudar todos aqui presentes, queria dizer a todos os que estão aqui que vocês estão participando de um momento histórico na evolução da OAB, essa iniciativa de aulas online, ela se insere dentro de um projeto que foi idealizado pelo presidente desde a época da campanha, que é tornar a OAB digital, tornar a OAB acessível, onde quer que haja um advogado, ali a OAB estará presente prestando serviço de alguma maneira. Então, o que a ESA faz, na verdade, é se alinhar a uma determinação do presidente e da sua diretoria para que a gente possa realmente prestar melhores serviços de uma forma mais ágil, mais interessante e mais flexível também. Dizer também que é um momento especial porque estamos comemorando 60 anos e dizer que esse é assim, presidente, o primeiro curso totalmente online da história da ESA em seus 30 anos de história, por isso, professor Norberto, o presidente Délio fez questão de vir aqui e marcar a presença e, enfim, colocar essa espécie de marco fundamental virtual aqui justamente para que a gente possa ter a percepção da importância desse momento, sinalizar a importância desse momento. Então, no mais, queria agradecer ao convite do professor Norberto para ministrar esse curso e quero dizer a vocês que, em breve, outras iniciativas da ESA virão nesse sentido. devemos passar depois a uma plataforma online em que as aulas serão gravadas e os alunos poderão assistir depois. Vamos ter vídeos segmentados se você quiser assistir o 15º tópico, depois o 4º, depois o 7º, depois o 1º, você vai ter a liberdade de fazer isso. e vamos ter também uma área de alunos no nosso site onde você também vai poder ver todos os cursos que você já acessou. É isso. Parabéns a todos, obrigado pelo quórum e obrigado, em especial, em nome da ESA, presidente, agradeço muito pela honra da sua presença aqui nesse momento especial. Eu que agradeço ao presidente Délio e amigo, querido, já de longas datas, ao Gentalha também, diretor da ESA, que é também docente de quilate intelectual esmerado, já fomos colegas, e para mim é uma honra poder estar aqui participando desse momento histórico da ESA em comemoração aos 60 anos da OAB do Distrito Federal. Obrigado, professor. Vou deixar prosseguir a aula aí. Obrigado, Fabiano e Norberto. Grande abraço a todos. Fiquem bem. Saúde acima de tudo. Beijo grande. Importante, pessoal. Por favor, avaliem, façam uma avaliação do curso. Tem um questionário que será encaminhado para vocês via Google Docs. Por favor, preencham. O presidente sempre me cobra. E aí, já terminou? Cadê a avaliação? Deixa eu ver como é que foi esse curso. Então, por favor, deem esse feedback para a gente, principalmente se forem críticas, porque as críticas fazem com que a gente continue a crescer continuamente. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Então, meus queridos, minhas queridas, vamos dar continuidade aqui ao andamento da nossa aula, do nosso curso, das nossas reflexões, voltando a trabalhar a questão dos gestos, que são tão importantes quanto a fala. tão importantes quanto a fala. E que não podem passar desapercebidos para um bom orador. Portanto, olhe para os ouvintes se você tiver segurança para olhar para os ouvintes. Olhar no sentido de que as pessoas lhes sintam próximos, que as pessoas possam avaliar você num sentido amplo. Agora, se você não tem a segurança, cuidado, porque às vezes pode ter uma outra pessoa com uma fisionomia um tanto quanto sisuda e que pode lhe causar um certo constrangimento. Portanto, olhe para as pessoas que você vê, que você percebe que estão concordando com a sua fala. ou olhe para o fundo da sala e dê a impressão que você está olhando para todos e, no fato, você está olhando justamente para a parede. Varia os gestos, não faça sempre os mesmos gestos para que fique um tanto quanto mecanizado, robotizado. Os braços sempre acima da cintura e abaixo do ombro, como eu já apontuei, e sincronia nos gestos. Isso é fundamental para aquele ou aquela que queira falar com excelência, porque falar todos falam, falar bem nem todos. Uma outra característica é o ato de falar sentado. Principalmente quando você está em uma mesa redonda, você está em uma entrevista ou em uma conferência. Cuidado, não estique as pernas naquela posição totalmente confortável, as pernas esticadas. Cuide para não cruzar os pés sobre as pernas em forma de X e apoiar o corpo e os braços em algum lugar. Sente-se de maneira ereta com os dois pés no chão confortavelmente e as mãos coloque sobre as cadeiras ou uma postura respeitosa. Isso tem que ser latente nas pessoas. Porque o que acontece? Todos nós, na área jurídica, somos homens e mulheres públicos e que, portanto, sempre são medidos pela postura, pelo linguajar, pelo corpo. Então, nós temos que tomar o cuidado quando falamos sentados para ter uma postura condizente e não uma postura de relaxamento. Isso atrapalharia, inclusive, o teu êxito. O que é o ideal? O ideal para falar sentado? Muitas das vezes, você faz parte de uma mesa. maioria das mesas possui uma toalha que tampa a mesa que não dá para ver as suas pernas, o seu sapato, a sua meia. Mas há lugares que não há possibilidade, por exemplo, de uma toalha. E as suas pernas estão aparecendo, a sua calça, os seus sapatos. Então, você tem que tomar cuidado. E esse cuidado que eu estou dizendo é propriamente o quê? Unhas bem feitas, meia sem bolinha, sem aquele puxado, arranhado, como se fosse de um fio, sapato bem lustrado, engraxado, a sola não esteja furada. Você tem que tomar pequenos cuidados. Professor, mas isso é óbvio. Mas o óbvio precisa ser dito. Mais ainda, nós devemos desbanalizar o banal. Porque é tão banal que, se nós não desbanalizarmos, correremos o risco de cairmos em circunstâncias que sejam tanto quanto desastrosas. Portanto, cuide dos cabelos, cuide da limpeza, por exemplo, dos seus óculos, se assim você estiver, a barba bem aparada, bem desenhada, uma roupa condizente ao ambiente jurídico, as unhas bem tratadas, tanto as unhas das mãos como as dos pés. Se você estiver com uma sandália, principalmente as mulheres, aberta, as unhas são visíveis, o calcanhar é visível. Então, cuidem com esses detalhes. Vocês são figuras públicas e sempre estão chamando a atenção daquele que é o seu interlocutor. E qual que é o ideal, então, para falar sentado? Primeiro, posicione-se com os dois pés no chão, que sejam os pés bem colocados, confortavelmente. Cruzar as pernas tocando as coxas ou cruze-as em forma de quatro. Isso é mais para os homens. O tornozelo no final do joelho. Cruze-as e a deixe de lado, principalmente para as mulheres. Representa docilidade, elegância. Professor, eu vim fazer um curso de oratória e não um curso de moda ou de como se portar em ambientes sofisticados. Mas esse curso é de oratória realmente. Só que quando nós falamos em oratória, falamos em retórica, em eloquência, a postura fala alto. a vestimenta fala muito também. É um conjunto todo quando falamos em oratória, retórica e eloquência. E isso tem que ser sempre bem analisado por todos nós. Olhem essa imagem. Que bela imagem. Todas as mulheres, uma com o sapato fechado, as outras com os sapatos abertos, ou o calcanhar aberto, ou o calcanhar fechado, unhas bem feitas, nenhuma está em uma posição que venha a trazer danos morais. Nós temos aqui uma postura condizente com qualquer local e muito bem comportadas e uma postura elegante. Então, nós podemos ter essas questões de modo simples. Para isso, é preciso disciplina. é preciso saber que quando eu me apresento, eu não estou apresentando-me a mim mesmo. Eu represento um escritório, eu represento um órgão público e isso é importante. Como que você quer ser lembrado? Como que você quer ser visto ou vista? Então, você tem que investir na questão dos gestos, do comportamento ao sentar, no comportamento em falar, em pé, aquela questão de posicionar-se entre as pernas, poder ter toda essa jogada de 360 graus, isso é fundamental. Sem isso, estamos fadados ao regresso de uma boa fala. Não sei se alguém precisa fazer alguma pergunta, tem alguma dúvida ou estou aberto a qualquer indagação. Alguém quer falar alguma coisa? Quer comentar ou está com alguma dúvida? Por gentileza, pode fazer uso do microfone ou do chat. Não? Então, sigamos com os procedimentos aqui. Se tiver alguma dúvida, o Israel ou a professora Carol me avisam. Vejam a figura, as figuras que eu apresento a vocês agora. Carmen Lúcia, Roberto Justus, Cláudia Raia. Pessoas públicas e pessoas muito bem trajadas, uma fisionomia, um jogo fisionômico coerente com o ambiente, com a sua profissão. Portanto, nós temos que tomar cuidado com esses detalhes que fazem a diferença. Ok? Por que eu digo isso? Muitas das vezes, as pessoas nos tomam por aquilo que parecemos ser. E há muito lobo revestido de ovelha. Portanto, cuidemos da aparência, porque a aparência está correlacionada, avizinhada com uma boa oralidade. Não adianta eu estar bem vestido e quando eu abro a boca é um desastre. Ou eu falo super bem, mas a minha roupa, a minha postura, a minha fisionomia não condiz. Então, a gente tem que tomar cuidado. Em certa ocasião, eu fui dar uma palestra no Tribunal de Justiça de Cuiabá em comemoração, se não me engano, dos 30 anos. Posso estar enganado, mas era uma comemoração do Tribunal de Justiça do Estado de Cuiabá. Eu fui dar uma palestra sobre ética. A palestra, tranquila, e à tarde, como o meu voo era só à noite, eu participei de outras oficinas que o Tribunal estava oferecendo aos seus funcionários. participei de um curso duratório, fiquei curioso, vamos ver como é esse curso. E o rapaz que começou o curso, que foi o grande protagonista do curso, ele entrou por detrás do auditório, tranquilo, calçadinhos, tênis e uma camiseta. Começou a falar, daqui a pouco toca o celular, ele tira do bolso, só um minuto e conversa, daí desliga, toca novamente o celular, só um minuto e já voltamos, enquanto isso eu deixo um vídeo rodando para vocês. Eu fiquei indignado, eu fiquei pasmo, só que era uma jogada justamente para mostrar uma postura inadequada. Quando termina a música, ele entra novamente, por detrás do auditório, muito bem trajado, cabelo arrumado e sobe ao pau. Agora sim, vamos iniciar o nosso curso. Antes, vocês não me davam o valor que eu tinha, devido ao meu vestimento, ao meu comportamento. Agora, todo mundo está entusiasmado com esse novo palestrante que se apresenta. Então, a gente tem que cuidar com a aparência. Não adianta só falar bem. Aparência conta e muito. Portanto, roupas, acessórios, as cores das roupas, o cabelo, tem que estar bem condizente. quer dizer que você possa extravagar em algumas coisas, mas dependendo do ambiente, não é aconselhável. Portanto, importante, vista-se conforme a circunstância. Saiba que você vai para determinada cidade, lá pode estar frio ou calor. Saiba que pode ter um ar-condicionado que gela o ambiente. Então, cuide, leve uma blusa para que você não fique tremendo e atrapalhe a sua fala, assim por diante. Leve, portanto, em conta a época, a estação do ano e um detalhe muito importante. Cause impacto ao entrar. Quando você entra no tribunal, quando você entra para a sustentação, cause impacto pela tua postura, uma postura condizente, uma postura de vitorioso e vitoriosa e não de derrotado ou derrotado. Entre com altivez e não com arrogância. Mas, previna-se. A área jurídica, às vezes, você tem que viajar para um local, fazer uma ponte, Rio, São Paulo, São Paulo, Brasília. E você deve cuidar com algumas questões. Primeiro, leve uma muda de roupa a mais. Eu sei, por exemplo, professor Norberto, eu transpiro muito. Então, eu sempre levo duas mudas de camisa, porque eu mudo, uma de manhã, uma tarde e uma noite. Então, tem que tomar cuidado com essas questões. Previna-se. Por exemplo, se você vai usar um data show, alguma coisa, nesse sentido, encaminhe a sua fala, o seu texto para os organizadores do evento. Leve um pendrive, leve no seu celular, coloque nas nuvens, leve no seu computador, porque será muito triste você ter que chegar a um local e não ter aquela ferramenta que você necessita. E, às vezes, você tem que contar com o imprevisto. Eu fui em um outro evento em Fortaleza e o evento foi num shopping center para o governo do estado de Fortaleza. e, quando eu estava falando, acabou a energia do local. Acabou a luz, acabou o microfone, acabou o slide. E aí? Eu ia parar a fala? Não. Continuei a fala normalmente, como se nada tivesse acontecido. Por quê? Eu tenho domínio na minha fala. Eu não preciso ficar preso a um slide, a um texto. Eu tenho domínio, eu tenho preparo. Mas você tem que tomar cuidado. Portanto, tenha um tablet na mão, caso necessário. Tenha uma folha de papel com a sua fala. Previna-se. A prevenção é o melhor remédio. Se você ainda não tem toda a segurança, previna-se. Isso é muito importante. Portanto, a grande pergunta é em que time você quer jogar? O time dos vitoriosos vitoriosos ou o time do mais do mesmo? Penso eu que, por você já estar aqui fazendo esse curso, você quer jogar no time dos vitoriosos. E agora, meus queridos, minhas queridas, nós vamos adentrar no corpo do discurso. E esse corpo do discurso, na verdade, ele é importante. E por que esse corpo do discurso ele é importante? justamente porque ele vai nos trazer questões primordiais. E quando eu digo questões primordiais, eu estou afirmando que sem esse corpo do discurso, nós não iremos nos comunicar com excelência, com expertise, com quilate intelectual. aqui novamente, aquela célebre frase que eu costumo dizer. Qual é essa célebre frase? Falar todos falam, falar bem nem todos. Eu me recordo que muitos na aula passada estavam a falar sobre a questão de como se prender a fala, como não se perder na fala. o que é que eu faço para não dar o branco? Isso tudo vai ser dizimado se você tiver esse corpo do discurso. E este é um corpo do discurso clássico, um corpo do discurso clássico. Não é um discurso de esquina, tá? É um discurso clássico, pomposo. Mas, professor, todo discurso tem que ser pomposo, todo discurso tem que ser clássico. Não necessariamente, mas você tem as cartas na manga para usar aquilo que você precisa para o dia, para a tua sustentação, para a tua preleção, para o tribunal. Nunca é demais ter ferramentas que lhe sirvam de apoio e lhe dêem uma estrutura. Imaginem vocês aqui, imaginem um novelo de lã. Lembrem lá da sua avó, da sua mãe, da sua tia, o novelo de lã. Você puxa um fio, coloca na agulha e começa a tricotear ou começa a fazer o crochê. Você começou com um fio e, no andar da carruagem, você vai se deparar depois com o produto final, que é uma blusa, é um cachecol, é um sapatinho de nenê, é um biquinho para colocar na chaleira, assim por diante. Mas antes, você começou apenas com o fio e deu todo esse arcabouço brilhante que é o produto final que eu acabo de colocar. Portanto, o exódio é esse fio de linha inicial que vai fazer com que a sua fala seja competente, que a sua fala envolva, que a sua fala, de fato, convença, emocione e toque as pessoas. Eis a grande questão. E isso serve tanto para mídias, para uma live, tanto para as questões presenciais. principalmente, vocês podem estar pensando que o presencial é mais complexo do que o virtual. Nem sempre. O virtual também é complexo. E por que é complexo? Envolve tantas outras coisas. O domínio da ferramenta, envolve também o próprio ambiente de fundo, envolve luz, envolve a fala convincente num curto espaço de tempo. Então, são todos esses elementos que são significativos, importantes, e que eu posso dizer, são a condição sine qua non, ou seja, sem a qual não teremos êxito naquilo que nos propomos. Portanto, o exórdio é a primeira parte do corpo do discurso, é o fio primeiro que a gente encaixa na agulha para começar a fazer o crochê ou o tricô. E aí nós temos o produto final de excelência, quem? Agora, vejam bem o que eu estou querendo dizer a vocês. A questão do exórdio. E essa questão do exórdio, ela vale a pena ser vista porque prisma. O exórdio é o momento em que você vai captar a atenção dos seus ouvintes, captar a atenção dos seus ouvintes. E você não vai captar a atenção dos seus ouvintes com um boa noite, meu nome é Flamengo e tal, e aí faz a saudação. Não. O discurso clássico, uma boa oralidade de excelência, ela começa com o exórdio. E o exórdio pode ser insinuante ou exa abrupto. Insinuante, eu insinuo em uma máxima o que eu possa vir a falar ou defender. E o exa abrupto, eu já entre e deixei e mostro, evidencio a minha temática e o rumo que eu vou tomar. Mas, quais são as características do exórdio? Primeiro, ele conduz ao tema, mas ele não trata do tema. ele prepara o ânimo dos ouvintes, ele estimula os ouvintes a fixar o olhar em você. Ele retém a atenção das pessoas. É a porta de entrada, é o convite para a audição de sua parte. E nele você não prova nada, nele você não explica nada. É a porta de entrada. o exórdio. Tipos de exórdio, eu já coloquei. O insinuante, ele desperta a curiosidade, ele conduz suavemente a temática que você vai abordar, ele prende o interesse das pessoas. o exa abrupto, já entra de cheio ao tema e com energia e força, com energia e força, sem meandros, sem enrolações. Isso não quer dizer que o insinuante seja enrolação, muito pelo contrário, ele só insinua. essa é a questão que tem que ficar bem clara para nós. Depois dessa questão do exórdio, nós temos que perceber quais são as qualidades do exórdio. O exórdio, primeiro, tem que ser comedido, tem que ser vivo, modesto e rápido. Por isso que anteriormente eu pontuava que o exórdio não prova nada, ele não vai sustentar nenhuma tese, ele vai despertar a atenção daqueles que me ouvem. A benevolidade do auditório, essa é a função do exórdio. E quais são os meios para se fazer o exórdio? O que eu utilizo, de fato, para um bom exórdio? Fatos do passado e do presente, pequenos fatos. Inclusive, grandes oradores dizem que quando estão encaminhando-se para um tribunal, para uma sustentação ou para uma preleção, uma arguição, eles escutam uma rádio, Band News, CBN, e nesse interim eles pegam alguma informação e dessa informação eles fazem um exórdio atual e que possa correlacionar ao seu tema. Então, ligar fatos do passado e do presente é importante. Você pode usar provérbios, você pode usar histórias curtas, ligar ao tempo e ao momento, ou seja, ao Zeitgeist. Cada época tem o seu tempo e o seu espaço que você pode utilizar. Máximas de grandes pensadores, inclusive, existem dois livros importantes Um se chama Sentenças Gregas e Latinas. Mais de 10 mil citações gregas e latinas, no grego e no latim e a explicação em português. Isso dentro, inclusive, da área jurídica. O livro se chama Sentenças Gregas e Latinas, com mais de 10 mil que você pode usar como bem querer, tanto em uma sentença escrita quanto em uma sentença falada. Um outro livro, também interessante, se chama Citações. Ele é um livro que traz citações de grandes pensadores, tanto da filosofia quanto do direito. Esse é um livro também que vale a pena ter como uma criação, uma provocação para a sua fala. Então, o exórdio é muito importante. Depois, vem a saudação. Mas, vamos agora fazer um exercício aqui. Imaginem vocês que hoje vocês estarão fazendo uma live junto com o professor Norberto, em comemoração aos 60 anos da O.B. e 30 anos da ESA, Escola Superior da Advocacia. E o tema da live, junto com o professor Norberto, será a ética como um contributo para a expertise profissional. A ética como um contributo para a expertise profissional. Estamos em uma live dentro da comemoração dos 60 anos da O.B., 30 anos da ESA, e você, junto comigo, é meu convidado a falar sobre a ética e o seu contributo para a ênfase, a expertise profissional. Que exórdio você usaria? Poderíamos usar Rui Barbosa, que eu já havia comentado na aula passada, de tanto dele triunfar as nulidades, o homem chega a ter vergonha de ser honesto. Rui Barbosa. Pode-se falar de ética com esse exórdio. Outra, um outro exórdio, uma vida não refletida não merece ser vida Sócrates. Também pode ser feito como um exórdio ligado a essa questão da ética, o código de ética, por exemplo, da O.B. E depois desse exórdio, lembrando ainda que o exórdio deve ser dito com vida, com uma forte e potente retórica. E aqui entra a eloquência. Não adianta eu falar assim, uma vida não refletida não merece ser vivida Sócrates ou, de tanto ver triunfar as nulidades, o homem chega a ter vergonha de ser honesto. Fui Barbosa. Isso aqui não pode acontecer. O exórdio deve ser dito com vida e com esmero retórico. não é gritar, escancarar, mas é dito com força, com leveza ao mesmo tempo. Por isso, a maleabilidade da arcada dentária, o exercício que o Israel passou para o e-mail de vocês. É o exercício das palavras com obstáculo na boca. Ok? Depois do exórdio vem a saudação. A saudação é um momento muito importante também. É um momento em que você vai saudar as autoridades presentes no recinto. Vejam, eu coloquei essa imagem de propósito. Por que eu coloquei essa imagem de propósito a vocês? Porque na mesa dos convidados, das autoridades, temos inúmeras pessoas, mais de dez. e aqui nós temos um orador e esse orador ele terá que fazer aí a parte da saudação. Digamos que ele já fez o exórdio e agora é chegada a saudação. Ele vai se dirigir a cada membro da mesa? Olha o tempo que vai levar e acaba cansando o público. Portanto, você pega uma autoridade a maior do recinto ou duas e nela você saúda também os outros membros da distinta mesma, da mesa, da nobre mesa. Então, agora vocês vão pegar aí na casa de vocês um papel e uma caneta. Ok? Vocês vão pegar um papel e uma caneta e vão fazer junto comigo teoria e prática. vocês vão me escrever agora um exórdio e fazer uma saudação e eu vou dizer quem vocês vão saudar. Lembrando que a nossa fala, a nossa live, na qual vocês são meus convidados, vocês vão trabalhar sobre a questão da ética como um contributo para a expertise profissional. Então, vocês podem usar o Google, podem usar algum provérbio, alguma máxima de um grande pensador para fazer o exórdio e, na sequência, vocês vão fazer a saudação. Quem vocês vão saudar? Aquelas ilustres pessoas que nos visitaram hoje nesse ambiente virtual de aprendizagem, o primeiro curso virtual da OAB, da ESA. Isso é uma maravilha. Nós estamos sendo aqui casos preclaros, estamos sendo ícones nesse momento. Vocês vão saudar o presidente, doutor Délio Lins, o diretor da ESA, doutor Fabiano Gentalha, e o professor doutor Norberto Marzai e os demais colegas que se encontram nesse ambiente virtual. Vou dar um exemplo e vocês vão fazer o exemplo de vocês no papel e alguns vão ler e, assim, nós vamos passar pelas dez partes do corpo do discurso, tanto na teoria quanto na prática, uma prática virtual. professor Norberto, o colega Tiago José Ferreira, Tiago José Franca, ele tem uma pergunta. Desculpe a pergunta, professor, mas a saudação já não pode ser o próprio exórdio, uma vez que não deixe de ser o início do discurso? Meu caro Tiago, a sua pergunta é pertinente, mas a teoria que eu defendo é que o exórdio e aí eu concordo, quem sou eu para concordar com Cícero, grande orador histórico da humanidade, mas eu concordo que o exórdio ele capta a atenção das pessoas, a benevolência. Você não vai captar propriamente a atenção das pessoas com boa noite. Você começa com o exórdio, vem com a saudação e, ao final, você diz boa noite. essa é a questão de um discurso clássico, um discurso que impacta, um discurso que é maestral, um discurso que não é o mais do mesmo. Ah, boa noite, agradeço a presença dos senhores e, principalmente, do doutor Zé Lurins, presidente. Não. Começa com o exórdio, aí vem a saudação. Ok? Ok? Daqui a pouco, vocês vão perceber, os colegas fazendo aqui, vocês vão perceber como cai bem aos ouvidos de quem ouve. Então, eu vou fazer um exemplo e vocês vão começar a construir o de vocês aí. Então, o meu exemplo será este aqui. Nosso tema é ética. Ok? Então, vejam. Vou começar com o exórdio e vou para a saudação. Lembrando que quem nós vamos saudar é o doutor Délio Lins, o doutor Fabiano Gentaglia e o professor Norberto. Então, vamos lá. Convicções são cárceres. Frederic Nitt. Saúdo, meu nobre e excelentíssimo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Distrito Federal, doutor Délio Lins, doutor Fabiano Gentaglia, diretor da Escola Superior da Advocacia do DF e o doutor querido, amado, de best, de personalidade, o mito professor Norberto Madrai, que muito me alegam com vossas presenças e aos colegas da casa que muito me honram com vossas presenças. Boa noite. Eu fiz o exórdio, fiz a saudação. Agora, temos outros pontos a serem observados na sequência. Portanto, eu dou aqui agora três minutinhos. Vocês podem escrever aí um exórdio e a saudação. Eu vou pedir para alguém fazer na prática isso, falando para que a gente perceba como é. E nesse interim, eu também vou perceber a sua voz, a sua eloquência e vou dar algumas dicas. Então, três minutinhos, podem fazer aí o exórdio, por favor. O exórdio e a saudação. tá? 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 Dois minutos. Tchau. Um minutinho. Tchau. Alguém já fez e quer fazer o uso da palavra? Tem alguém se arrumando ali, acho que é a nossa colega que vai fazer. O microfone. Já é para fazer? Sim, se você quiser, assim desejar, por livre e espontânea pressão do professor. Tá, vamos lá. Respira fundo, lembra que o exórdio deve ser dito com clareza, com convicção. Capricha. É necessário cuidar da ética para não anestesiarmos desviarmos a nossa consciência e começarmos a achar que tudo é normal. Nesse minuto, aproveito para saudar os presentes na mesa e a plateia e desejar uma excelente noite. tudo bem, muito bem. Márcia, Cristina, seguinte, então o exórdio é do Mário Sérgio Cortella, correto? Isso, então, quando você faz o exórdio, você faz com aquela pompa, quando você termina, você diz Cortella, que é para dizer que é dele, sempre. Se é seu, uma criação sua, você não diz nada. Aí você vai para a saudação. Sempre evite colocar esses trampolins. Aproveita a ocasião. Não, vá direto. Saúdo os belíssimos, os ilustres. Aí você vai. E aí, depois, os demais colegas que aqui se fazem presentes nesta noite memorável da Escola Superior de Advocacia do Distrito Federal. Vamos de volta? Márcia, vamos lá, mais uma vez, agora, com aquela pompa e vai direto. Saúdo. Vamos lá? Ó, não fiquem preocupados porque eu sou assim mesmo, tá? Eu fico provocando porque... Ah, professor, está tudo bem. O aluno meu tem que sair daqui, ó, e dizer, eu fui aluno do professor Norberto, quando abri a boca é para arrebentar. Vamos lá. é necessário cuidar da ética. É necessário cuidar da ética, para não anestesiarmos e a nossa consciência e acharmos que tudo é normal. Portela, saúde, a mesa e os demais presentes e desejo, nessa memorável noite, um excelente evento. Muito bem, correto, é assim mesmo. É que a gente não tem muita, muito a prática e eu estou fazendo aqui uma aula queima-roupa com vocês. Eu tenho. Eu levanto e dou o tiro, né? E aí você tem que pegar. Então, é difícil, mas é, o tempo é, de fato, um tempo um tanto quanto exprimido. aliás, hoje é o final aqui do nosso curso. Eu vou falar de um curso completo online que nós vamos ter aqui na OAB. E uma live também que eu vou fazer com o professor Fabiano Gentalha, diretor da ESA que aqui esteve. A primeira live filosófica da ESA, nesses 30 anos e 60 anos da OAB. E eu já vou depois aí fazer a propaganda. Então, Márcio, essa segunda parte foi bem melhor. agora é treino. Eu tenho um problema do R, né, professor? Assim, na dicção, às vezes do R, aí você deu aquele exercício e eu fiquei fazendo, mas esse R, às vezes, ele é fatal. É normal, Márcio, é normal. E aquele exercício, ele vai te qualificar. Acredite naquele exercício. Tem gente, ah, isso aqui parece brincadeira, tá de gozação comigo, professor. Não, é sério. Eu fiz esse exercício, me ajudou muito. Outros alunos já fizeram. Ok? Acreditem. Mais alguém para fazer a saudação? E a saudação? E aí nós vamos para as outras partes. Obrigado, Márcia. Tolentino foi muito elogiado aí pelo presidente. Deve ter uma voz aí esplendorosa. Nos brinde. Tá sem som. Tá sem som. Aí. Perfeito. Vamos lá. Nosso caráter é o resultado da nossa conduta. Aristóteles. Excelentíssimo senhor presidente da Ordem dos Advogados do Distrito Federal, doutor Délio Líndez Silva. Excelentíssimo senhor diretor da Escola Superior de Advocacia, doutor Fabiano Jantalha. Excelentíssimo senhor professor Norberto Mnazai. Excelentíssimo senhores e senhoras colegas de classe. Muito bem, Ronaldo. Sua voz é muito boa. Uma única coisa que eu acrescentaria aí é a velocidade. Você falou muito bem, só que atropelou muito. A velocidade foi muito rápida. Procure pausar um pouco mais, porque a sua voz, que é belíssima, vai trazer muito mais resultado do que já traz. Então, falar mais pausadamente e com essa força, com essa pompa retórica. Por favor, repita mais devagar um pouco, você vai ver a diferença. Nosso caráter é o resultado da nossa conduta. Aristóteles. Excelentíssimo senhor presidente da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal, doutor Délio Líndez Silva. Excelentíssimo senhor diretor da Escola Superior da Advocacia, doutor Fabiano Jantalha. Excelentíssimo senhor professor, Roberto Mazay. Excelentíssimos senhores e senhoras, colegas de classe. Muito bem, Ronaldo. Melhorou muito. E aqui, uma outra dica. Às vezes, a gente usa, e isso é normal, no dia a dia, a gente acaba fazendo isso. A gente usa a mesma saudação. Excelentíssimo, excelentíssimo, excelentíssimo. Procure inverter excelentíssimo, ilustre, prezado, nobre, magnífico. E aí você vai estar muito ideal. Ok, Valentino? Obrigado pela tua participação. Tua voz, cara, num tribunal, aí se você tiver essa pegada, aí você não vai acampar ninguém. Ok? Professor Norberto, com licença. A nossa colega Kathleen Laiane, ela fez a seguinte pergunta. Professor Norberto, posso iniciar o exódio com uma pergunta? Por exemplo, qual a importância dos direitos, deve ser direitos, dos direitos, qual a importância dos valores hoje em dia, ética, moral, honra? Perfeito, Kathleen. Você pode começar com uma pergunta, inclusive é muito inteligente começar com uma pergunta. Ok? Por exemplo, o exódio poderia ser assim, ser ético ou não ser? Eis a questão. Muito simples. Pode parecer num primeiro momento, gente, ah, esse professor, ele está um tanto quanto que doido. Não, gente, eu não estou doido, eu uso esse corpo do discurso em qualquer circunstância e nunca fiquei perdido, nunca tive dificuldade alguma. Então, levem a sério, acreditem nisso. Inclusive, já teve alunos meus fazendo sustentações orais para ministros e mandaram gravação para mim olhar e ele foi espetacular. Ok? Acreditem nisso. Depois do exódio, da saudação, nós temos uma outra questão que é propriamente a proposição do tema. A proposição do tema. E o que que é a proposição do tema? Neste quesito, aqui, você vai dar a indicação do tema do seu discurso. Você vai propor a temática. qual é o objetivo que você persegue com esta temática? Poderá ser uma interrogação. Aí, Catherine, se usei a interrogação lá no exódio, aqui na proposição, eu evito a pergunta. Mostra também o que motivou você a escolher essa temática. A proposição não pode ser longa de modo algum, ela tem que ser breve e dita com clareza e com precisão. Com clareza e com precisão. Quando eu digo clareza, eu estou dizendo naturalidade. Vejam, então, vou dar o exemplo, depois vocês fazem a parte de vocês. E agora, cada um que vier aqui fazendo o exercício, começa da primeira parte. Começa com exódio, saudação, aí vem a proposição. Daqui a pouco, a gente vai para a narração. Quem for fazer, vai. Exódio, saudação, proposição, narração. Assim por diante. Ok? Agora, a bola de neve aumenta. Quem for vindo na sequência, terá que fazer as partes anteriores para que a gente possa ter um nexo aqui. Ok? Então, voltemos ao meu exemplo. Convicções são cárceres. Frederic Nid. Saúdo o brilhante doutor Délio Lins, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Distrito Federal, o nobre doutor Fabiano Gentaglia, diretor da Escola Superior da Advocacia do DF e o ilustre professor doutor Norberto Masai e os meus colegas aqui presentes que muito me honram e me gracejam com suas presenças. Boa noite. O propósito da minha fala, da minha preleção de hoje é trabalhar com uma temática importantíssima, a ética como um contributo para a expertise profissional. Diante de um mundo que não mais se pauta esses valores tão significativos para o direito, para a ordem, é isso que me motiva a vir hoje trabalhar tal temática com os senhores e com as senhoras. Pronto. Fiz o meu exótico, minha saudação e fiz a minha proposição. Agora, vocês podem fazer aí a proposição de vocês. Cinco minutos. Com licença. Só mais uma perguntinha. A nossa aluna Ana Carolina Carneiro, ela tem a seguinte pergunta. Professor, a utilização dos pronomes de tratamento na saudação não deveria observar os previstos? Por exemplo, no manual de redação oficial da presença da República? Aí, cada setor, cada instituição, Ana Carolina, terá propriamente um protocolo. No entanto, você tem que se avizinhar desse protocolo, ver como funciona. Mas, caso contrário, você pode usar um outro tratamento, uma outra forma e, claro, respeitosa e condizente com a autoridade presente. mais uma pergunta, que é do Felipe Benício. Professor, a proposição é uma problematização resumida? Não, Felipe. A proposição é simplesmente propor o tema que você vai falar. Depois, temos a narração, aí temos a divisão do tema, a explicação do tema e, na argumentação, você pode levantar essa problematização. ok? Ana Carolina, ok? Felipe? Obrigado, você, Felipe, pela pergunta. Vamos lá, então, gente, três minutos. Três minutos. Três minutos. Tchau. Tchau. Dois minutos. Três minutos. Três minutos. Ibiratã Medeiros. Claro que você pode, Ibiratã. Só deixa dar esse outro minuto e você pode fazer o uso da palavra. Tá? Muito obrigado pela participação. Laiene também, então. Os dois, Ibiratã e Laiene, farão o uso da palavra. Ok? Ibiratã, se quiser começar, pode se pronunciar, por favor. O som, isto. Boa noite. Queria cumprimentar todos, primeiramente. Vou ler aqui um trechinho do que eu criei, não copiei, esse exordial aí na internet. Então, eu gostaria de ler aqui rapidamente para todos vocês. lembra Ibiratã da postura, da voz entretonada, tá? Vamos lá. Em tempos de incertezas e dificuldades, a ética profissional é um alicerce à presteza de nossa sociedade. Saúdo com relevante presença o presidente doutor Daly Lynch, notório professor noberto e o diretor Fabiano, bem como a todos que aqui estão presentes. O propósito do meu discurso atual é o inarrável defesa da ética como contributo para a expertise profissional, tendo em vista sua relevante importância na problemática atual. E é isso. Ibiratã, você foi tranquilo enquanto o conteúdo da sua fala. No entanto, Ibiratã, você tem que potencializar a sua voz, ok? Potencializar a voz, ou seja, falar mais com altivez, com brilho na voz. E o teu exórdio, falta dizer de quem é o exórdio. Parabéns, show de bola, gostei do exórdio. Então, dar vida à sua voz, ok? Pela conhecência, como foi estado anteriormente. Isso. E mais um detalhe, Ibiratã, você saudou o Délio Lins, a segunda pessoa que você deve saudar é o Fabiano e depois eu, porque eu sou o Redis Mortal dos três. Então, primeiro o presidente da OB, aí o diretor da Escola Superior e o professor, Norberto, que está aí. Ok? Então, vamos de volta com força, com garra. Repete, então, Ibiratã. Vamos lá. Coragem. Vamos lá. Em tempos de incertezas e dificuldades, a ética profissional é um alicerce à presteza da nossa sociedade. Saúdo com relevante presença o presidente doutor Délio Lins, o diretor Fabiano, o notório professor Norberto, bem como a todos que aqui estão presentes. O propósito do meu discurso de hoje é a inenarrável defesa da ética como contributo para a expertise profissional, tendo em vista sua relevante importância na problemática atual. Muito bem, melhorou, melhorou, melhorou. Tem que ser bem claro a fala. É isso que tem que vocês perceber que tem que ter clareza na fala, tem que ter vida, alma, espírito na fala. E aí você convence, você atrai as pessoas. Muito bem, Biratana. Um outro detalhe ali que faz a saudação inicial, só a primeira frase que eu quero falar uma coisa. saúdo com relevante presença o presidente doutor Dali Lins, o notório diretor Fabiano e o professor Norberto, bem como a todos que aqui estão presentes. Então, você coloca ali, muda um pouquinho, é saúdo a relevância da presença dos ilustres, beleza? Perfeito, cara, parabéns. é isso aí, é o caminho a este. A nossa doutora Laiene está no mudo, agora foi. Todos conseguem me escutar? Sim. Vamos lá. Respirando fundo. Respira fundo, calma. E olha que você está longe, porque quando está lá na OAB, a gente dá o curso, as pessoas às vezes estão lá na frente, às vezes treme, mas isso é normal. É, porque meu coração está acelerado, mas vamos lá. Vamos lá, acontece com todo mundo, não é uma coisa específica sua, não. Perfeito. O valor fundamental da vida depende da percepção e do poder de contemplação ao invés da mera sobrevivência. Aristóteles. Saúdo o excelentíssimo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Délio Lins. ou é? Deixa eu voltar, deixa eu voltar. Volta, volta, não tem problema. O valor fundamental da vida depende da percepção e do poder de contemplação ao invés da mera sobrevivência. Aristóteles. Saúdo o excelentíssimo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, presidente Délio Lins, o ilustríssimo diretor da Escola Superior da Advocacia, a Fabiano Jantalha, e não menos importante, o senhor professor Norberto Masai e aos nobres colegas aqui presentes. O escopo da presente demanda consiste na importância da postura ético-profissional no âmbito da advocacia jovem. Tá. Agora, Laieri, você tem uma voz muito adocicada, é muito aveludada, você precisa se impor mais. Isso é exercício. Ir para o espelho e falar para você mesma, impondo-se. O teu exórdio, por exemplo, é maravilhoso. Um exórdio de Aristóteles. Colocar mais vida nesse exórdio. Não é gritar, mas é colocar mais vida, mais... entonação. Vamos fazer de novo o exórdio somente? Fala com vida. Você tem filho, Laieri? Não. Tem irmão? Sim. Menor ou maior? Menor. Que bom. Quando ele apronta alguma coisa para você, você diz assim para ele, não faça mais isso, que a mana não gosta. Como é que tu fala com ele? Não é mais incisiva? Bom, é mais incisivo. Então, vamos lá. É isso aí. O valor fundamental da vida depende da percepção e do poder de contemplação ao invés da mera sobrevivência. Aristóteles. Muito bem. Melhorou. Isso aí. Você tem que treinar isso, Laieri. Tá? essa postação da voz e com mais energia. Ok? Ok. Muito obrigado. Eu que agradeço. Agora, vamos lá, vamos lá. É assim que funciona. Água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura. É o exercício que vai trazer a confiança. Ok? Professor Norberto, com licença. Sim, senhor. Temos mais uma pergunta do colega Felipe Benício. a pergunta é a seguinte. Professor, a proposição é uma problematização resumida? Não, isso já foi, já foi Israel. Já respondi. Ok. Tá? O Felipe agora está dizendo que ele pode fazer a leitura também, né? Então, Felipe, você quer fazer? Não, não. Vamos lá, Felipe. Não estou te ouvindo. Agora sim. Não, não veio ainda. Tem um microfonezinho ao lado esquerdo, embaixo da página aí, que aparece mudo. Embaixo da tela e que estamos todos nós no lado esquerdo, tem mute. Está com algum problema? O cabo está conectado? Algum problema, hein? Não. Não. Tenta ver aí, verificar o que que houve e aí depois você faz, ok? Vou colocar no chat, né? Ok, Felipe. Tenta desconectar o fone, talvez conectar novamente. Beleza, então. Sem problemas, Felipe. Acontece. Tá? Acontece com os vivos. Nós todos aqui estamos vivos, então podemos correr nesse risco. Dando sequência, queridos, vamos para a outra parte do corpo do discurso após a proposição do tema. Após a proposição do tema, nós teremos, então, a narração. E o que é a narração? A narração, você vai situar no tempo e no espaço a sua fala, a sua temática, os objetivos que você talvez já tenha enunciado na proposição, caso você tenha enunciado. Você vai situar o tema no tempo e no espaço e é um reforço do próprio orador para que ele consiga alcançar o seu objetivo. Exemplo, estamos falando sobre a ética como um contributo para a expertise profissional. Falar da ética não é algo inovador, não é algo novo devido aos arrombos, por exemplo, da Lava Jato, da corrupção, do fake news. E é isso que nos leva a falar da ética agora. Não. A ética já pode ser situada no tempo, no espaço, desde os gregos antigos, desde o surgimento do próprio direito, pautava-se por questões éticas. E, hoje, ainda deve-se pautar por essas questões porque elas ainda não foram exauridas. E, em tempos de todas essas parafernálias, contra os bons costumes, contra o caráter, é imprescindível retomar essas ideias. Então, na narração, você situa no tempo e no espaço a sua temática. Essa aqui é a questão. Então, vocês podem fazer a narração de vocês. Eu vou dar aqui um exemplo. O meu exemplo aqui que fica tranquilo. Então, vamos lá. Eu fiz o exótico, fiz a saudação, fiz a proposição. Aí vem a narração. falar de ética e de sua importância no campo profissional não é algo somente do século XXI. Tratar acerca da importância da ética já remonta aos tempos passados. Século V, VI a.C., por exemplo, quando surgem as primeiras comunidades começam a se tratar sobre os comportamentos, os valores e a reflexão sobre a conduta do homem. E hoje, em pleno século XXI, em nossa época contemporânea, faz-se muito importante retomarmos essas questões, que não foram de modo algum exaúridas em sua totalidade. Tanto é que estão aí as grandes questões no direito, lava-jato, as propinas, as delações premiadas. Portanto, faça necessário retomar esta questão da ética, sem a qual não teremos um profissional de que late intelectual e que respeite, por exemplo, o código de ética da OAB. Pronto. Fiz uma narração. Aí, depois da narração, vem mais outras partes. Podem fazer a narração de vocês aí, por gentileza. Aí vocês têm seis minutinhos. Ok? Ou melhor, o nosso tempo está se exaurindo, então eu vou fazer um intervalo aqui para vocês de dez minutos. Voltamos às nove e dez, vinte e uma horas e dez minutos e nesse inteirinho vocês já podem até fazer aí a narração. E aí voltamos com as questões. Ok? Pode ser, meus queridos, minhas queridas, esticar as pernas, tomar um cafezinho, uma água. Ok? Dez minutinhos. Ok, pessoal. Tudo bem? Estaremos entrando em intervalo. Lembro a todos que ao saírem para o intervalo não desconectem seus computadores. Ok? Permaneçam conectados em sala e aguardamos o retorno às vinte e uma e dez. Tudo bem? Muito obrigado, boa noite e até breve. Tchau, tchau. 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 Retornando, meus queridos, minhas queridas, retomando onde nós paramos, a questão da narração. Conseguiram terminar, fazer uma breve narração sobre a temática? Alguém quer fazer o uso da palavra ou eu posso escolher livremente aqui dentro das pessoas que estão participando? Vamos lá. Opa! Lani, muito bem. Oi. Estamos te ouvindo. Ah, me vi agora. Legal. Pode fazer bem, com calma. Pode começar? Pode, claro. É necessário cuidar da ética para não anestesiarmos a nossa consciência e começarmos a achar que tudo é normal. Mário Sérgio Cortel. Saúdo, caro presidente da UAB da Seccional de Brasília, senhor Dério Lins, respeitável presidente da Escola Superior da Advocacia, senhor Fabiano de Itália, e nosso excelente e estimado professor Roberto Mazari. Também aproveito esse momento para cumprimentar os queridos colegas aqui presentes. É imensurável a minha alegria neste momento inédito da ESA. Meu boa noite. A ética faz parte da tradição clássica da filosofia e ainda hoje, no século XXI, faz parte das relações sociais. Assim, na experiência profissional, ela está presente e estou aqui para falar da sua importância nesse contexto. O tema, a ética e as profissões, é instigante e desafiador pela extensão de sua abrangência, pela diversidade de suas perspectivas e, muito particularmente, pela sua extrema complexidade. Então, fazendo um recorte, eu gostaria de partir da banalidade dos casos de corrupção que são tão noticiados recorrentemente na mídia. É de extrema importância que saibamos nos pressionar diante de situações que exigem a nossa postura honrada. Muito bem, Lani. Muito bem, querida. Eu sei, eu tenho consciência disso, meus queridos, minhas queridas. O nervosismo. Não, não, tranquilo. Eu tenho consciência de que aqui eu estou dando tiro a queimar roupas de vocês. Porque dou um curto espaço de tempo, já peço para vocês fazerem. E, dentro do curso completo, a gente tem um tempo maior, a gente faz o exercício, dou feedback e envolve outras questões. Mas, aqui, como é um primeiro curso online e com horas reduzidas, está indo muito bem, eu diria. E, aqui, a Lani, embora a Lani ficou muito presa no papel, que é natural, ela não é obrigada a dominar o assunto. E, ainda mais em cinco minutos. Não tem como, né? Você usou um exórdio muito bom do Mário Sérgio Cortella, já usado lá pela Iene, se eu não me engano. Tem que copiar. E a tua saudação foi interessante. E, aqui, eu entro. A tua narração, a tua proposição parece que se confundiu um pouco. Então, você reveja um pouco a proposição, que é apresentar o tema e a narração, essa questão de colocar no tempo e no espaço a sua temática. Eu entendi, mas o modo como você colocou parece ter ficado um pouco confuso. Mas, você foi bem. E, um outro detalhe, Lani, a voz. Dá para ver que eu estou de longe, estou te vendo da imagem. Você tem uma imagem imponente. Você transmite autoridade na tua imagem, tá? Agora, você tem que trabalhar com a voz, tá? E insistir no exercício da voz, para que você tenha... Veja que a voz está pegando aqui quase que para todos. Mesmo lá para o Tolentino, ele tem uma voz excelente, só foi falar mais devagar. A voz dele é potente. Agora, aqui, no outro caso, vocês têm que trabalhar com a voz, tá? Levar, tomar consciência de que a voz é a ferramenta que leva a minha ideia. Portanto, essa minha voz tem que estar bem preparada. Mas, no mais, Lani, parabéns. É isso aí. Eu me embananei toda, professor. E muito obrigado pela coragem, tá? Porque a gente tem que criar oportunidades para falar. Senão, nunca você vai falar, tá? Bem, alguém mais quer fazer? Obrigado você, Lani. Alguém mais? Vamos lá? Senão, eu parto para outra parte. Vamos? Ninguém? Narração? Então, vamos voltar aqui para o próximo ponto do corpo do discurso. O próximo ponto do corpo do discurso é a divisão do tema. Parece, né? Que muitos de vocês podem estar pensando. Divisão do tema, mas isso não tem pé e nem cabeça. Muito pelo contrário. Tem pé e tem cabeça, mãos, braços. E um corpo todo. Dentro da divisão do tema, vai entrar a indicação objetiva dos pensamentos que ocorrerão no discurso. Faz também com que os ouvintes percebam organização e domínio por sua parte da temática que você vai trabalhar. Na divisão do tema, você apresenta os tópicos da sua fala. A divisão do pensamento. E é dito em tom de conversa. Exemplo. Muitas das vezes, você abre um livro. E dentro desse livro, nas primeiras páginas, há o índice, o sumário. Onde você tem em suas mãos todo o capítulo, subcapítulos deste livro. Para que você possa se orientar. A mesma questão na sua fala. Na divisão do tema, você divide a sua fala. No máximo, em quatro pontos. No máximo. Para não se tornar exaustiva. Imagine uma sustentação. Onde o teu tempo, muitas das vezes, é exíguo. Você precisa otimizar a fala. E a divisão, então, tem que ser rápida. Clara. E isso mostra que você preparou a sua fala. Isso mostra inteligência. Isso mostra capacidade intelectual. Do que simplesmente falar soltamente. E a divisão do tema, meus queridos e minhas queridas, também é um forte adereço para que você não se perca na fala. Em que sentido? Você tem os pontos centrais que você vai ter que tocar. Vai ter que tocar lá no argumento. E isso lhe dá a maior segurança. Então, fizemos o exórdio, a saudação, a proposição, a narração e agora a divisão do tema. Vou dar o exemplo da divisão do tema. Para o melhor entendimento da minha preleção, dividi-la em três pontos centrais e motrizes. Primeiro, segundo, não. Jamais façam esse gesto. Primeiro, segundo, não. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Se tiver quinto. Essa posição é, na oratória e na retórica, desaconselhada. Não. Então, para o bom entendimento da minha fala, dividi-la em dois pontos. Primeiro, o que é ética e o que é moral? Segundo ponto, qual a importância da ética no código de conduta do profissional do direito e como vivê-lo na prática? Pronto, dividi em duas partes. Agora, nessa divisão que eu fiz, eu terei que trabalhar com ela lá no meu argumento. Eu não posso esquecer disso. Então, cinco minutinhos. Como se rouba um beijo do namorado, da namorada. Vamos lá, cinco minutinhos. Faço a divisão do tema. Em três partes, no máximo. Ok? Cinco minutos. Por gentileza. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Obrigado. Obrigado. Dois minutos. Obrigado. Obrigado. Alguém gostaria de se voluntariar a essa empreitada? Lembrando que deve começar do exórdio, saudação, proposição, narração e agora a divisão do tema. Preciso de um voluntário ou de uma voluntária. Oi, Carol. Posso? Pode, querida. Com gentileza. Ética é a concepção dos princípios que eu escolho. Moral é a sua prática. Mário Sérgio Cortella. Saldo o excelentíssimo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, o mestre Délio Linzi Silva, o excelentíssimo diretor, doutor e mestre Fabiano Gentalha, o senhor professor mestre Norberto Manzai e os demais advogados aqui presentes. O propósito da presente sustentação refere-se ao estudo da ética, sendo um conjunto de valores morais e princípios que norteiam as relações humanas. Sustenta-se que a ética teria surgido com Sócrates no ano de 1399 a.C. na Grécia Antiga e dividiremos o nosso estudo em conceitos, tipos e principais pensadores. Muito bem, Carol. Você tem uma desenvoltura muito boa. A voz é boa. Só eu lhe aconselharia a falar um pouco mais devagar. Devagar para que melhor se compreenda a sua fala e a sua ideia. Ok? Quando você fala muito rápido, aí passa desapercebido aquelas ideias centrais, chaves, para que, de fato, a gente possa compreender o que você fala. Tá bom? Esse é o conselho que eu daria. Mas foi muito bem, muito inteligente o discurso. Tá? Muito obrigada. Eu que agradeço a sua participação. Depois, gente, aqui, da divisão do tema, vem uma outra parte pequena no corpo do discurso, mas que merece atenção. E qual é essa parte pequena que merece atenção no corpo do discurso? A explicação do tema. Explicação do tema. Muitos de nós estamos acostumados a aquelas ideias do juridiquês, mas nem todos são passíveis de compreensão pelo nosso interlocutor. Portanto, a explicação do tema é válida. É o aclaramento das palavras e termos que serão usados pelo orador. E não pode-se falar sem que as pessoas possam entender as terminologias específicas da nossa fala. No caso aqui, estamos pontuando a questão da ética dentro da profissão. Portanto, algumas pessoas podem compreender a ética de um ponto de vista contrário àquele que a gente quer frisar. Nesse sentido, fácil, interessante, explicar o que é ética. Exemplo, todas as vezes em que eu usar o termo ética, por gentileza, queiram compreendê-la como uma reflexão sobre o agir moral, a conduta moral. É isso que eu quero falar quando me refiro à ética. E mais, quando eu digo que a ética é importante para a expertise profissional, não é só no caráter de aquisição de bens, mas, principalmente, a ética no caráter valorativo do ser humano. Pronto. Então, as pessoas sabem que você está falando de ética nesse sentido e da expertise profissional, não só do ganho material, mas também a evolução do próprio caráter. Aí fica claro, as pessoas não se perdem, não podem ter aí as partes dúbias da sua fala. Essa é uma questão importante. Agora, vou pular a participação de vocês na explicação do tema e vou para a parte central motriz, a espinha dorsal do discurso, que é o argumento. O argumento. Vejam bem, essa imagem aqui parece muito simples, mas ela tem uma reflexão por detrás. Quando você está aqui no lugar do orador, em frente ao ambão, a tribuna, você, ao falar, deve fazer com que todos entrem em sintonia com você. porque, se você não fizer com que as pessoas entrem em sintonia com você, você está fadado ao fracasso. Portanto, a parte central da sua fala é o argumento. Todas essas outras partes vieram abrindo as possibilidades para que agora você, de fato, convença as pessoas. Houve um raciocínio lógico na sua fala, desde o exódio até a explicação do tema. Agora é a parte do show. Agora é o business. Então, o que é o argumento? O que é a argumentação? É a parte central e motriz do discurso? É o esforço da inteligência. Ninguém argumenta com machismos, com previsões. Você tem que argumentar com razões. E nem sempre as pessoas utilizam-se de razões para argumentar. Utilizam-se, por exemplo, de sofismas e falácias. E não de um raciocínio lógico, crítico, reflexivo. Portanto, urge maior clareza dentro da construção do argumento. É o esforço da sua inteligência. Necessita de um ordenamento e de um encadeamento dos pensamentos, das ideias, dos pontos, dos fatos. É o núcleo medular da fala. Não pode faltar o argumento, principalmente numa sustentação oral, principalmente em um tribunal. É o núcleo medular. E é preciso enumerar os argumentos e provar os mesmos. Você não fez a divisão do tema? Agora você, aqui no argumento, vai retomar a divisão do tema, que você dividiu em dois, e vai começar a argumentar sobre a divisão que lá você fez. portanto, o argumento tem algo específico. Alguns autores têm uma opinião um pouco diversa com relação à ordem dos argumentos. Eu, professor Norberto, sugiro que o argumento seja forte, mas forte e fortíssimo, que não dê espaço para o interlocutor fazer alguma armadilha que possa lhe deixar em apuros. E dentro do argumento, o que eu utilizo? Eu utilizo exemplos, provérbios, sentenças já feitas, fatos, parábolas, documentos, opiniões, leis, casos, testemunhos. E aqui vale a pena ressaltar um grande autor da filosofia chamado René Descartes. René Descartes. E René Descartes vai trabalhar muito interessantemente com o método, o método cartesiano. E este método cartesiano pode ser muito interessante na construção do argumento. René Descartes vai falar das regras para bem conduzir à razão. Regras para bem conduzir à razão. E dentro dessas regras para bem conduzir à razão, ele elenca quatro regras. Primeira regra, evidência. Segunda, análise. terceira, síntese. E quarta, o inventário ou o desdobramento. A primeira regra, a evidência. O que significa essa regra? Não admitir nada como certo e verdadeiro, a não ser que me seja evidente. evidência. Portanto, ninguém pode falar daquilo que não sabe. Eu tenho que ter evidência daquilo que eu falo. Se eu não tenho evidência, eu tenho que buscá-la. Imagina uma sustentação em um tribunal. Eu tenho que ter evidência do que eu estou falando. Se eu não tenho, eu vou para a segunda parte. Então, evidência, a primeira. Não admitir nada como certo e verdadeiro, a não ser que me seja evidente. Segunda, análise. Eu vou, dentro da análise, dividir o meu problema em quantas parcelas forem possíveis. Como se fossem as peças de um quebra-cabeça, onde eu espalho essas peças e começo a observá-las uma a uma. Depois, eu vou para a terceira regra, que é a síntese. E, dentro da síntese, eu vou enumerar a minha fala. Eu vou enumerar as minhas hipóteses. Começando da mais evidente, da mais fácil até a mais complexa. Como se fosse um ordenamento. Como se eu estivesse subindo nas escadas para pegar o último livro da estante. É o processual. Começar de mais fácil ao mais complexo. E, por fim, eu vou fazer o inventário. E o que é isso? Eu vou levantar as questões para ver se eu não omiti nada daquilo que eu me propus a falar. Então, as regras do método cartesiano são importantes na construção de um argumento. Um argumento sempre terá premissas e essas premissas devem ser válidas para que a conclusão seja válida. Se as premissas não são válidas, invalidarão a minha conclusão. Portanto, as regras aqui do René Decay que são importantes. Uma outra questão brilhante vem lá dos gregos antigos, principalmente dos filósofos pré-socráticos, que é a arqué. arqué de todas as coisas. E o que é a palavra arqué? O que é a palavra arqué? Arqué significa princípio, origem e fundamento. Princípio, origem e fundamento de todas as coisas. Portanto, quando eu falo, eu tenho que ter princípios, eu tenho que ter fundamentos. Se eu não tiver princípios, fundamentos, não adianta nem eu falar. Logo, serei derrubado pelo meu interlocutor. Então, o argumento, ele parte destas questões aqui, que devem ser muito bem analisadas. Agora, então, vejam aqui uma imagem muito interessante, legal, o argumento das vacas, coma mais frango. Coloquei essa imagem como brincadeira, para descontrair, mas para mostrar a importância do argumento. A vaca está dizendo, coma mais frango, muito melhor para a saúde, inclusive, e para o bolso. Então, tem pessoas que não argumentam, tem pessoas que partem para a falácia, partem para o sofisma, para o ataque às pessoas e não às suas ideias. injúrias. Então, Jean-Jacques Rousseau tem aqui uma máxima muito importante. As injúrias são os argumentos de que se valem os que não têm razão. Quando eu não tenho razão, eu parto para as injúrias. E você vê muito isso dentro dos tribunais, no tribunal de juros. As injúrias. E não se atacam as ideias, não se mostram os fatos, os princípios, não se aplica a regra cartesiana. E aí, é claro que o teu argumento fica falacioso e fácil de ser derrubado. Fácil de ser derrubado. E se é fácil de ser derrubado, evidentemente que eu não terei êxito na minha fala. Agora, o que eu uso dentro dos argumentos? É preciso usar fontes válidas para o meu argumento. fontes de autoridades, grandes teóricos do direito e não qualquer pessoa. Porque o alicerce deve ser bem imponente para que eu possa construir o edifício no meu argumento para que ele não caia, para que ele não venha à ruína. Portanto, eu tenho que ter bases sólidas que acompanhem o meu raciocínio e que embasem os raciocínios. Aí, sim, eu terei êxito. Portanto, agora eu os convido a fazer um argumento. Peguem lá a divisão do tema de vocês, a primeira divisão do tema, argumentem sobre ele. Vocês têm aí sete minutos, por gentileza. O Filipe já conseguiu o áudio lá. Então, Filipe, antes de começar a apresentação do argumento, aí você fala, ok? Pode ser? Pode ser? Tchau. 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 Felipe, se você quiser fazer o uso da palavra, pode fazer já, tá? Assim a gente já vai acelerando aqui o andamento da logística. Ok, professor. Está me escutando agora? Perfeitamente. Então, tá bom. Vamos lá. Vou iniciar agora o seguinte texto. Ao debatermos a ética no âmbito profissional, é importante nos voltarmos inicialmente à ética em campos gerais da vida. Até porque, como bem salientou Albert Einstein, não tente ser bem-sucedido, tenta antes ser um homem de valor. Porém, antes de prosseguir com o debate proposto, saúdo o excelentíssimo presidente da OAB, seccional, Distrito Federal, doutor Délio Lins, o ilustre diretor da Escola Superior da Advocacia, doutor Fabiano Gentaglia, o nobre professor Norberto Mazai, e aos caros colegas do primeiro curso digital da Escola Superior da Advocacia. Boa noite a todos e a todas. O objetivo dessa explanação é analisar, de um ponto de vista amplo, a ética no âmbito profissional, partindo da consideração da ética nas condutas diversas da vida, até desembocar no tema específico, a ética laboral. A ética, obviamente, deve nortear todos os campos de nossas vidas, até para que se torne uma constância, não uma mera questão ocasional. Dessa forma, a ética é automaticamente transportada ao campo profissional. para facilitar o entendimento sobre o tema, de forma mais didática, o assunto será tratado em três aspectos. Primeiro, o significado de ética e sua diferença da moral. Segundo, a ética como regra em nossas condutas gerais. E terceiro, a ética laboral. No contexto filosófico, ética e moral possuem diferentes significados. A ética está associada ao estudo fundamentado dos valores morais que orientam o comportamento humano na sociedade, enquanto a moral são os costumes, as regras, tabus e convenções estabelecidas por cada sociedade. Nesse sentido, Aurélio Ferreira define a ética como o estudo do juízo de apreciação referentes à conduta humana do ponto de vista do bem e do mal ou o conjunto de normas e princípios que norteiam a boa conduta do ser humano. muito bem, Felipe. Sua voz muito boa, bem pontual, falou com clareza, com convicção, embora esteja lendo, mas soube ler adequadamente. Só lhe aconselharia no início toda aquela forma de introduzir não é necessário. Você só podia usar o exórdio da máxima de Einstein e partir para a saudação. Seu discurso ficaria mais limpo, mais claro. Elimina essa parte. Isso aí é melhor deixar de lado. No mais, foi muito bem. Parabéns, meu amigo. Invista nesse seu talento e acredite nesse corpo do discurso. Você vai colher frutos benéficos. Alguém mais gostaria de fazer essa parte aí? Alguém mais se sente desafiado? Ninguém? Vamos lá, meus queridos e minhas queridas. Coragem. Ó, o pessoal aí ovacionando, Felipe. Tudo bem. Então, gente, vamos lá. Vocês estão tanto quanto que acanhados, mas tudo bem. Vamos para uma outra parte do corpo do discurso a qual eu, de modo especial, gosto muito porque dá para brincar com o seu interlocutor. Brincar no sentido sério, respeitoso, mas brincar com a inteligência. se você não tem domínio do assunto, nem faça porque você corre sérios riscos, que é a refutação. Eu trouxe a imagem de dois grandes pensadores aí, Karl Popper e Ludwig Wittgenstein, dois grandes filósofos. Karl Popper sempre parte do princípio que é preciso falseabilizar as questões. E quando ele diz é preciso falseabilizar as questões, por que não falseabilizar os argumentos dados pelo meu interlocutor ou apresentados por mim mesmo? Engana-se aquele que pensa que a refutação cabe somente ao outro. a refutação é um jogo retórico importante para o meu próprio argumento. E as pessoas não se apercebem dessa questão. Portanto, se durante a argumentação o orador perceber que poderão surgir objeções, ele deverá refutar a sua própria argumentação. Exemplo, você pode até criar um problema na sua argumentação para na refutação retomá-lo e mostrar, evidenciar que de fato não é um problema e sim a solução que você tem a razão. É um jogo retórico. Isso pode ajudar imensamente a desarmar qualquer adversário que não entendeu a argumentação ou pior, na pior das situações, esteja querendo usar de má fé para com o orador e não faltam pessoas assim. mesmo que não hajam objeções, eu posso imaginá-las e criá-las e responder. E essa é uma forma de poder aclarar mais os argumentos, a temática discursiva, os conceitos, os fatos, as hipóteses. Podemos fazê-la após cada argumento ou deixar ao final de toda a argumentação. Aconselho a deixar ao final da argumentação para fazer a refutação de modo geral de um ponto da sua fala ou no máximo de dois pontos da sua fala. Ok? Isso tem que ficar claro para nós. E o que eu uso para ter uma boa refutação? Posso usar de perguntas retóricas. Exemplo, não estaria eu aqui ao afirmar a importância da ética como um contributo para o profissional do direito? Não estaria eu aqui, talvez, levando os senhores e as senhoras a um pensamento errôneo? Não! Não estou conduzindo os senhores a esta forma de pensamento. Muito pelo contrário, estou mostrando, evidenciando, que sem a ética não podemos ter profissionais gabaritados e de confiança em qualquer área profissional. Ainda mais no campo do direito. Quer dizer, uso de perguntas, vou respondendo e mostrando que o meu argumento está correto. Posso usar dilemas, comparações, que os exemplos são muito bem-vindos na refutação e até mesmo no argumento. Posso trabalhar apontando possíveis falácias e no meu próprio argumento ou até no argumento do outro. Quando eu refuto, eu não refuto o outro somente. Eu refuto a mim mesmo como um jogo retórico para o convencimento. Isso aqui é uma maestria. Isso aqui, de fato, é para poucos. E, deste quesito aqui, a gente tem que tirar qual ideia? Treinar constantemente a refutação. Porque ela é tão brilhante, ela é tão gostosa de ser feita, quem canta. Agora, tem que ser bem feita e tem que ter segurança ao fazê-la. Isso tem que ficar bem claro para nós. Então, quem vai agora fazer a refutação e falar posteriormente? Temos aqui cinco minutos para a refutação. por gentileza, façam em cinco minutos e eu vou apontar alguém para fazê-la. Ok? Ok? Laiene está dizendo eu não sabia que era a refutação, mas eu faço em minhas peças jurídicas. Professor Norberto, interessante demais. Exatamente, pode ser tanto em uma peça, em um documento escrito, quanto na fala. Tá? 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 Se alguém já tiver terminado, se sentir provocado, se sentir estimulado, pode fazer o uso da palavra. Caso contrário, terei a digna missão de escolher alguém. de escolher alguém. Alguém se candidata? Alguém se candidata? Então, eu vou tomar a iniciativa de escolher alguém. Ok? Doutora Anny Rosa, Elane, Gabriela, Marcel, Cristina, Tiago, Danilo Rodrigues, Miratã. Quem vai fazer a refutação? Nicolás, Cleisson, Magna, Luísa, Rodrigo, Mohamed, Yelma, Ramon. Ninguém está apto a fazer a refutação? Lembrem-se que, desde o primeiro encontro, eu falava a importância de oportunizar. se eu não oportunizo o exercício, eu terei dificuldades mais à frente. E é melhor oportunizar aqui, que nós estamos todos no mesmo barco, do que depois, em um momento profissional. E aí não tem como voltar atrás. Aqui, sim, nós temos. Temos alguém aqui falando. Professor, essa refutação deve englobar o teste desde o exórdio. vamos dar uma chance, pode só fazer a refutação do argumento. Para a gente poder, inclusive, adiantar um pouco aqui o procedimento. Boa noite, professor. Boa noite, Ramon. Então, a partir da refutação, o esmero exigido pelo código de ética da classe deve ser sempre observado, sendo, neste caso, sempre melhor pecar pelo excesso. Ressalte-se, todavia, que tal advertência não deve se aplicar exclusivamente no âmbito profissional. Cada vez mais o mercado exige a boa reputação na vida privada das pessoas. Em tempo em que a informação se alasta de forma cada vez mais séria, de todo cuidado é pouco. Há quem diga o contrário, que devemos separar ambas as esferas. Contudo, as pessoas tendem a achar que quem age de maneira antiética na vida pessoal, assim o fará na vida profissional, ou vice-versa. Muito bem, Ramon. A tua refutação é válida. No entanto, assim como os outros colegas, é importante você cuidar com a voz. Falar um pouco mais de forma abrupta, de uma forma mais corrosiva, com mais autoridade. E aí, isso vai dar brilho ao seu discurso. Se você ficar assim no feijão com arroz, é o mais do mesmo. Você tem que, e você tem talento, você tem uma voz boa, tem que exercitar, assim, impostar a voz, como eu estou colocando aqui, desta forma. Ok, Ramon? Obrigado. Pessoas, outra questão importante, outra parte, embora pequena, dentro do corpo do discurso, é o modus procedendi. Ou seja, eu vim apresentando uma ideia, fiz um plano, agora eu tenho que mostrar a minha ação. Qual é a ação que eu proponho diante de tudo aquilo que eu vim elencando até agora? E esse modus procedendi é a parte do discurso onde, de fato, o orador vai apresentar propostas de ação. E as propostas devem ser práticas, devem levar, de fato, à consecução do objetivo do discurso. Não posso aqui apresentar uma praxis mirabolante. Eu tenho que apresentar uma praxis concreta. se eu estiver em um tribunal de júri, estiver aí na acusação, eu tenho que pedir, de fato, a condenação. Eu tenho que ser bem forte dentro dessa questão do modus procedendi. Não posso me furtar desse tópico. É igual lá na peça que vocês elaboram. Chegada a hora aqui de fazer o pedido. o pedido que está calcado, alicerçado, no argumento que foi proposto. Agora, você vai pedir o que você quer, de fato. Mas, para isso, antes, você veio construindo todo um caminho para chegar agora e puxar o anzol e fisgar o peixe. Então, são pistas, ações práticas, condizentes com o que você está falando. Portanto, no modus procedendi, dão-se pistas para uma ação e as pistas devem ser concretas, que se encaixem naquilo que você veio propondo ao longo da sua fala. Última parte do corpo do discurso, epílogo ou peroração. E aqui, eu cito o Avarenga, que fala do epílogo e da peroração usando de uma máxima. Nosso epílogo se veste de cores, com a esperança do verde, com o azul das estrelas e o vermelho de amores. O epílogo ou a peroração é tão importante quanto o exórdio. Muitos mestres da arte, da oratória, falam que a importância do epílogo é máxima. É o final do discurso. E muitas pessoas gravam e levam para casa esta máxima que você deixa por último. E vai, inclusive, martelando na cabeça delas. Portanto, deve ser feita com esmero e com uma potente força retórica. E desta forma, como que eu faço o epílogo? Uma recapitulação de tudo que foi dito, mas de modo muito breve, tem que ser bom na oralidade para fazer isso. Tem que ser de uma forma breve, vigorosa. Posso fazer uso de um pensamento, uma historieta, uma lenda, e deve ser interessante, vivo, magnífico e não morto. Não, falar com vida, com expressão, com alma, com espírito, aí sim eu convenço. e neste caso, aqui, eu posso chegar e concluir com naturalidade a minha fala, com elegância, com clareza, e aí ter a missão cumprida, cumprir a minha missão. Portanto, este é o corpo do discurso, clássico. Agora, você pode, aqui, quebrar esse corpo do discurso e utilizar somente de algumas partes. E no discurso de improviso, você utiliza cinco dessas partes somente, que é o exórdio, saudação, proposição, argumento e modos procedentes. Isso no discurso de improviso. Mas lembrando que você tem a liberdade de utilizar essas partes desse corpo do discurso em qualquer situação e pode, inclusive, encurtá-los. mas isso deve ser feito. Deve ser feito. Isso mostra clareza, perfeição, maestria, elegância, educação, intelectualidade, precisão e não blá, 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 que está cheio por aí. E este corpo do discurso, acreditem, ele traz o êxodo. Ok? Agora, dentro dessas questões todas, ainda temos uma parte bem significativa, que são as falácias e sofismas, que são argumentos com uma falsa representação da verdade. Eles aparentam ser um argumento sólido, válido, quando, de fato, não o são. Muitas das vezes, nós não nos apercebemos disso. Nem quando nós o fazemos, e muito menos quando os outros o fazemos. Antes de trabalhar um pouquinho com os sofismas e com as falácias, eu quero ressaltar aqui aquilo que o professor doutor e presidente da UAB, doutor Délio Lins, havia ressaltado e o doutor Fabiano. Vocês já receberam no e-mail de vocês, podem até conferir agora, o link para a pesquisa de opinião sobre o curso. E é muito válido a participação de todos. Inclusive, este curso aqui está sendo pioneiro, carro-chefe, e merece, então, a avaliação de vocês para que se possa melhorar em alguma coisa que talvez não tenha sido tão satisfatória. Então, acessem o e-mail de vocês, respondam a pesquisa. Por favor, não esqueçam, é muito importante isso para a ESA. Ronaldo, aqui está falando, professor, o senhor poderia nos encaminhar esses slides, apresentação? Espero que não seja desrespeitosa a minha pergunta, até coloquei no privado, perguntei por não conseguir, tranquilo, tranquilo. O Tolentino está dizendo, professor, infelizmente, preciso me retirar. Parabéns pela aula, boa noite a todos. Obrigado você, Tolentino, muito obrigado pela presença. Os slides eu vou pedir para a secretaria mandar para o e-mail de vocês. Para mim, não tem problema algum compartilhar os meus slides. De nada aí, Felipe. Agora, acessem a pesquisa e respondam-a. Mais uma questão, antes que a gente encaminhe-se para as falácias e os sofismas e para o final do nosso curso, vale a pena ressaltar aqui que essa pesquisa deve ser feita a partir das 22h20, a partir das 22h20. Vocês estarão recebendo ainda essa pesquisa no e-mail a partir das 22h20. Portanto, por gentileza, queiram ter a bondade de responder. Antes, eu quero ainda ressaltar que, na verdade, nós teremos uma live agora, na sexta-feira, no Dia dos Namorados, uma live onde o professor Fabiano, o diretor da Escola Superior da Advocacia e eu estaremos fazendo a primeira live filosófica da ESA do Distrito Federal em parte das comemorações dos 60 anos da UB e 30 anos da ESA. E a live tem como título Vida e Felicidade na Pandemia e na Pós-Pandemia. Vida e Felicidade na Pandemia e na Pós-Pandemia. Será no dia 12, agora, sexta-feira, às 10 horas da manhã. Isso está no site da UAB, está aí também nas minhas redes sociais que vocês podem acessar e seria interessante que vocês participassem porque vamos tratar de temas significativos, tá? A vida e a felicidade. Nesse tempo de uma crise humanitária é imprescindível tocarmos nesse assunto que é viver e o que é ser feliz. Qual é a vida que vale a pena ser dividida? Então, nós vamos estar discutindo essa temática na sexta-feira, dia 12, às 10 horas da manhã. pode adentrar no site da UAB e vocês terão lá o endereço e o link para acesso. Também quero aqui formalizar o convite para que vocês possam participar do curso do curso de oratória completo, que será do dia 22 a dia 25 de junho, tá? Das 19h30 às 22h30. Então, será segunda, terça, quarta e quinta o nosso curso de oratória completo e via Zoom. E, também, onde nós teremos a oportunidade de maior treinamento, de maior entendimento de pormenores de todo esse curso que nós fizemos de modo virtual. Ok? Então, fiquem atentos lá no site que temos lá já futuramente as inscrições abertas. Futuramente. A partir da semana que vem. Tá? Então, dito essas questões esclarecidas, vamos trabalhar um pouquinho propriamente os sofismos, tá? Os sofismos e as falácias que são tão importantes na vida daquele que trabalha com a sustentação oral, aquele que trabalha com o discurso e nos tribunais ou em qualquer apresentação, tanto falada quanto escrita. Falácias. O que são falácias? O que são sofismas? As falácias são um tipo de argumentos que são utilizados como forma de convencimento para que as pessoas possam ter uma aparente configuração daquilo que você está colocando. mas ele não tem uma estrutura lógica real. A falácia, o sofisma, é para, de fato, envolver as pessoas, mas não desvelar, de fato, a verdade. Por isso, é um argumento negativo. É um processo de aparente verdade que chamamos de sofisma ou falácia. E as falácias são muito comuns nas petições, são comuns em textos, nas falas, e, às vezes, são muito sutis que a gente nem percebe. E há vários tipos de falácias? Claro, evidente, são muitas as falácias. E as falácias acabam sendo uma verborréia, ou seja, inflactos voces, palavras ao vento que, de fato, não convence, só engambelo, não demonstra, de fato, o objetivo, a concretude, o fato. E as pessoas acabam comprando o gato por lebre quando elas são persuadidas, mas falaciosamente. Então, falácia, como está aqui na tela, é um substantivo feminino que significa erro, engano e falsidade. Com origem no termo em latim falácia. Esta palavra indica a característica ou propriedade de algo que é falaz, ou seja, engana ou ilude. E muitas pessoas utilizam-se dessas falácias para tirar proveito, muitas das vezes, da ingenuidade do seu interlocutor. E, por isso, passa desapercebido as questões que não são, de fato, válidas dentro da fala. No âmbito da lógica, por exemplo, uma falácia consiste no quê? No ato de chegar a uma determinada conclusão errada a partir de proposições falsas. lembrem que, quando eu trabalhei com argumento, eu falei das proposições, falei das premissas. Essas proposições, essas premissas são os argumentos que devem me levar a uma conclusão. As premissas devem ser claras para que a minha conclusão seja clara. Nunca poderei tirar ou nunca terei uma conclusão clara, válida, sem as premissas válidas. E, às vezes, a gente não tem a noção do quão perigoso é uma falácia. Portanto, podemos dizer o quê? Os teus pensamentos, os nossos pensamentos, determinam o nosso sucesso. E como eu construo o meu pensamento? As palavras são a vestidura do meu pensamento. da minha ideia. Como eu revisto eles? De qualquer forma, de qualquer jeito? Então, quando eu argumento, eu tenho que usar da criatividade, eu tenho que ter detalhes, eu tenho que ter ousadia, empatia, diálogo, objetivos, vontade, autenticidade, dedicação, transparência, motivação. Caso contrário, eu estarei atacando pessoas. Estou fazendo injúrias, como disse o Rousseau lá anteriormente, e não estarei, de fato, trazendo um argumento sólido, válido. E aqui, nós poderíamos também trabalharmos, de certa maneira, a questão da própria lógica. E a lógica faz parte do argumento. Muitos dizem, você não tem um raciocínio lógico, claro que você não tem um raciocínio lógico, se você não trabalhar com argumentos fortes, com uma logística interessante. Portanto, nós só podemos compreender aquilo que nós podemos construir. Lembre-se do novelo de lã que eu falei lá no início, onde você puxa um fio, uma parte desse novelo e começa a construir aquilo que você deseja? às vezes você tem um emaranhado de ideias no seu cérebro, só que esse emaranhado de ideias precisam ser traduzidas. E eu traduzo esse emaranhado de ideias com argumentos sólidos e que possuam uma lógica no pensar e não um pensamento livre, solto, confuso, que, de fato, apague o brilho de toda a minha preleção, de toda a minha fala. Portanto, nós temos que perceber que todo argumento ou raciocínio é um movimento de nosso pensamento para poder produzir uma conclusão que seja válida. Orem aqui esse gráfico. Argumentar. Eu tenho que sustentar uma opinião, defender uma tese. Portanto, ela pode ser oral ou escrita, textual. e deve ser o canal pela voz, pela fala, pela escrita, pelo texto e ser levado ao público e de uma forma bem clara, preclara, eficiente e não tapenga e que não venha trazer por detrás dos véus uma surpresa desagradável. E nós temos que ficar atentos a isso. Então, o movimento do pensamento é feito em dois passos fundamentais. Primeiro, as premissas que são nascidas da onde? Da onde provém as premissas da nossa observação do mundo, das ideias que nós trazemos? E um segundo passo é que essas premissas por mim levantadas, por mim refletidas, levem-me a uma conclusão relacionada a essas premissas, relacionadas a essas ideias que eu vim propondo até esse momento. Elas não podem estar dissociadas. Portanto, olhem aqui a ênfase que eu dou ao argumento. Eu tenho as proposições ou as premissas e aí eu levo essas premissas. Essas proposições me levam a onde? A uma conclusão. Só que essas preposições, proposições, essas premissas têm que estar condizendo umas com as outras para que a minha conclusão seja válida. Caso contrário, eu estarei fazendo um sofisma ou sendo um cortador de falácias. E alguns indicadores, por exemplo, indicadores de premissas e indicadores de conclusão. Premissas, pois, porque, dado o que, como foi dito, visto o que, devido, a razão é que, admitido o que, sabendo-se que, assumindo o que. E na conclusão, por isso, por conseguinte, implica que, logo, portanto, então, daí que, segue-se que, pode-se inferir que, consequentemente. Então, são verbos, palavras que a gente usa na premissa e também na conclusão. São indicadores. Pensar, todos pensam. Refletir, meus amigos, nem todos. Para que possamos refletir, de fato, devemos recobrar a própria ideia do que é uma reflexão. Que vem lá do latim reflete, que é parar, olhar detidamente sobre as coisas, repensar o já pensado para, então, poder fazer o uso adequado de um argumento. Porque o pensamento é uma característica de nós, seres humanos. Mas as pessoas, muitas das vezes, como eu disse lá, com as regras do René Descartes, nem sempre as pessoas fazem o bom uso da sua racionalidade. e por não fazerem um bom uso da sua racionalidade, caem nas falácias e nos sofismas. Portanto, as regras de René Descartes nos ajudam a não cairmos em sofismas e em falácias. Porque essas premissas devem me levar a uma conclusão. Olhem um exemplo aqui. Temos um exemplo A e um exemplo B. Todos os homens são mortais. Fred é mortal. Logo, Fred é um homem. Esse aqui é um argumento válido. As premissas são válidas e a conclusão acompanha as premissas. Agora, olhem esse exemplo B, que é de um argumento válido. Todos os homens são mortais. Fred é homem. Logo, Fred é mortal. Então, é uma forma lógica, é uma relação, uma conexão. Portanto, as premissas devem estar conectadas à conclusão. Assim por diante. E quais são os critérios que eu utilizo, que eu posso utilizar para avaliar um argumento? Se todas as premissas são verdadeiras, eu tenho que analisar as premissas. São reais? São verdadeiras ou são falacionais? Se, dada a verdade das premissas, a conclusão é ao menos provável, eu consigo ver que a conclusão acompanha as premissas e tem um nexo causal? e se as premissas são relevantes para a conclusão ou só, na verdade, são distratores que me levam a uma incapacidade de entendimento real daquilo que veio sendo pontuado? Então, aqui ficam, na verdade, essas questões. E, no âmbito jurídico, uma premissa é a base da petição inicial de qualquer processo jurídico. nela vão constar o quê? Fatos que constituem a causa do pedido, os fundamentos de direito, o direito ameaçado ou violado, que é a própria causa do pedido e, por último, é feito o pedido que é considerado a premissa maior de chegar a uma conclusão. Se vocês já usam, devem usar isso em suas petições. Portanto, Nietzsche nos ajuda a pensar as convicções são inimigas mais perigosas da verdade do que as mentiras. Por isso, eu falava no início da aula de hoje, convicções são cárceles. As convicções são cárceles e podem nos aprisionar frente a essas outras questões e acabar por nos confundindo. Portanto, meus queridos, minhas queridas, termina aqui o nosso curso. foi breve, mas creio que consistente e, de fato, nós precisamos perceber que a oratória é uma questão séria, que nós devemos estar sempre nos avizinhando da oralidade, da retórica e da eloquência. Lembrem desse tripé de sustentabilidade de uma fala de excelência, oratória, retórica e eloquência. Sem esse tripé de sustentabilidade, não há possibilidade de termos êxito e excelência ao falar. Agora, rapidamente, gostaria, vocês vão entrar agora no e-mail de vocês, na sequência, já vai estar lá o link para a pesquisa, é muito importante, como o professor Délio Lins falou, o professor Fabiano, façam a pesquisa que é muito interessante e, além disso, eu gostaria que vocês me colocassem rapidamente, de modo objetivo. Valeu a pena o curso, trouxe questões significativas para vocês. O que vocês acharam? Bem rapidamente aqui, tá? Extremamente relevante as suas aulas e ensinamentos de profissão Norberto. Muito obrigado ao senhor e à ESA, Isalaiene. A Isadora, parabéns, professor, obrigada pela excelente aula, boa noite. Quem mais, gente? Vamos lá? É bom que todos falem um pouquinho, mesmo que rapidamente. Excelente curso, hiperválido, excelente didática, professor. Eu que agradeço vocês imensamente, espero encontrá-los em outros momentos, na ESA, de preferência, já na sexta-feira, nesta live, sobre a vida e a felicidade em tempos de pandemia e pós-pandemia e, quizá, no outro curso que nós teremos, o curso completo de oratória. Eu que agradeço muito, imensamente, vocês. Fala, Israel. Pessoal, boa noite, encerrando, estamos encerrando aí esse período, esses dois encontros maravilhosos do curso de oratória. Tá bom? Queremos agradecer ao professor Norberto a todos que se fizeram presentes. Eu passo para dar alguns breves anúncios. O certificado, eles serão disponibilizados até o dia 19, tá bom? Para as pessoas que frequentaram os dois dias de curso. E passo também para informar que, nos dias, conforme o professor Norberto Mazay mencionou, nos dias 22, 23, 24 e 25, será a próxima turma de oratória, através da ferramenta Zoom, no período noturno, nesse mesmo horário que foi ministrado esse curso. No mais é isso, desejamos um bom feriado, tá bom? Se cuidem, se protejam, desejamos muita saúde e foi um prazer tê-los conosco nesse curso tão especial do doutor Norberto Mazay. Obrigado, professor, obrigado aos alunos, a todos uma ótima noite. Uma ótima noite e muito obrigado. Beijo no coração de todos. e muito obrigado. e muito obrigado. E muito obrigado. A CIDADE NO BRASIL